Os lojistas não vão pagar ICMS durante dois meses. O Estado suspendeu o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para diminuir os custos dos comerciantes que tiveram prejuízos com a cheia. Com as ruas alagadas, o movimento diminuiu e o prejuízo nas vendas varia de 30 a 100%. Por isso, alguns lojistas começaram a demitir funcionários. Hoje, o governo anunciou que vai suspender durante 60 dias a cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para reduzir os custos dos lojistas. Eu prefiro que se pague daqui a dois, três meses essas dívidas do que a gente fechar definitivamente uma loja dessas que o prejuízo é muito maior. Ele deixa de contribuir e deixa de gerar emprego. Então, não é um interesse nosso, não vale a pena. Só aqui no centro de Manaus, mais de 150 empregados foram mandados embora desde que as águas do Rio Negro começaram a invadir as ruas e as lojas. E o anúncio da medida pode ajudar para que novas demissões não aconteçam. Seu Abdel teve de construir uma contenção de concreto para evitar que a água invadisse a loja. Chegou a pensar em demissão, mas comemorou a medida do governo. Toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Agradecemos. E a gente volta a falar da cheia histórica. Vamos ver aqui no mapa o número de cidades em situação de emergência. Primeiro mapa do Estado, né? Nossos 62 municípios. E destes, 52 já estão aí numa situação complicada. Nós resolvemos pontuar aqui para você ter noção do quanto essa cheia já atingiu o nosso Estado. Mas dois municípios estão numa situação ainda pior. São eles Anamã e Careiro da Vase, que vão aparecer agora aqui no mapa. Esses já estão em estado de calamidade pública. Vamos agora ao centro de Manaus conversar com o repórter Amaral Augusto. Tem mais informações recentes agora à noite sobre essa subida do Rio Negro, Amaral. Pois é, Marcela. Nós estamos em um posto flutuante em frente à estação hidroviária de Manaus. E como você perguntou, as últimas informações são da Defesa Civil e da CPRM. A CPRM diz que o Rio Negro vai continuar enchendo e pode chegar aos 30 metros e 13 centímetros. 35 centímetros a mais do que a cota atual de 29 metros e 78 centímetros. Já a Defesa Civil anunciou que três municípios entraram em estado de calamidade pública. Anamã e Careiro da Várzea, no Solimões, e Barreirinha, no Baixo Amazonas. A partir de agora, esses municípios vão poder solicitar diretamente do governo federal verba para ajudar as famílias em cada uma dessas cidades. Mesmo que eles estejam devendo à União. Outra informação importante diz respeito às escolas. 22 estão paradas em nove municípios e pelo menos 46 mil alunos estão sem aulas. Aqui em Manaus são 13 bairros afetados. E olha só, Marcela, hoje são 77.348 famílias afetadas pela enchente. Eu volto com você aí no estúdio. O Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Nós deixamos vocês com imagens das três maiores cheias do estado nos últimos 110 anos. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri